Bom dia rapaziada, tudo bem? Hoje a nossa live interativa não vai acontecer, estou gravando um vídeo aqui para vocês, são 10h30 da manhã, praticamente ao vivo, fresquinho o vídeo no canal, para quem não conhece seu canal do Esporte por Esporte, se inscreva, dê o like nesse vídeo e fique conosco para muita informação e opinião nessa live que acontece todos os dias antes do almoço, às 11h25 da manhã, de segunda a sexta, todo dia, de segunda a sexta-feira. Hoje vou trazer três assuntos para a gente aqui, o Morelos emagreceu e finalmente vai ter uma chance ou vai voltar a ter chances na equipe do Santos Futebol Clube, o Palmeiras com a virada frente ao time do Independente Del Valle lá no Equador e também a derrota do Flamengo para o Bolívar. Eu vou linkar esses dois assuntos entre Palmeiras e Flamengo que disputam aquela fama de os melhores times do Brasil, embora o Atlético Mineiro esteja jogando muito bem também, tentando entrar há algum tempo já nesse meio. A gente vai fazer um, vamos linkar isso daí nessa conversa de hoje, que vai ser um pouco mais rápida por um compromisso que eu tenho hoje de manhã, tá bom? O Morelos emagrecer e entrar em forma tem duas coisas nessa questão. Primeiro a vontade do jogador mostrando que realmente ele quer jogar no Santos e quer dar certo no Santos, já tinha baixado o salário, agora entra em forma, emagrece, o que parece ser uma coisa assim, nada mais do que obrigação e é mesmo. Porém, a gente não pode esquecer que muito jogador tem essa obrigação e não faz, não cumpre, senta em cima do contrato e não tá nem aí. Então o Morelos mostrou vontade de jogar, vontade de estar no grupo, vontade de acertar e acho que ele merece mais uma chance no Santos, ainda mais se você imaginar que o Santos não conseguiu contratar um centroavante nessa última janela. E mesmo que tivesse contratado, jogadores que foram oferecidos e tal, não são garantia também nenhuma de nada, né? O Santos não tem dinheiro pra tanto investimento e se viessem jogadores nessa janela que terminou a semana passada, certamente seriam apostas também, né? Então por que não apostar no cara que tá aí mostrando vontade de jogar pela equipe do Santos, né? Então o Santos joga na próxima sexta-feira, o Furte volta pro time titular, né? Já melhor fisicamente, já conseguiu jogar um pouco contra o Palmeiras, um pouco na última rodada contra o Paissandu, agora já vem pra ser o titular. Certamente não vai aguentar os 90 minutos e o Morelos deve entrar no segundo tempo, né? Outro desfalque que o Santos tem pro jogo de sexta-feira contra o Availa na ressecada é o Aderlan, lateral direito e a gente espera que o JP Sherman tenha uma chance com o titular. Não sei se vai ser ele, provavelmente o técnico cara ele possa fazer alterações, né? Nas duas laterais, porque tem também o Escobar que foi apresentado chegando com condição de jogar, vinha jogando pelo Fortaleza, então ele pode ser o lateral esquerdo e de repente o Reiner aparecer na direita e não o JP Sherman, que pra mim seria um erro, né? O JP Sherman tem que ter mais minutos na Série B, inclusive como titular, porque ele tem condição pra isso, mas também não vai me assustar não. Eu acho que o Santos vai acabar jogando com o João Paulo, Reiner, Joaquim Gil e Escobar na sua linha defensiva. Mas vamos aguardar pra ver o que vai acontecer no horário do jogo, tá? Agora, falando de Libertadores, ontem tivemos Libertadores e Sul-Americana, né? Tivemos o jogo do Atlético Parnaense ganhando fora de casa, o Atlético 100% na Sul-Americana. O Sul-Americana tem uma primeira fase um pouco diferente da Libertadores, né? São times muito fracos e o Atlético vai passar com toda a tranquilidade nesse grupo. Atlético já tem os seus 9 pontos e não me assustaria se o Atlético fechasse com 18 pontos a participação na primeira fase e se jogar com todo mundo, com o time titular em todos os jogos, né? Entre os times brasileiros que jogaram ontem, os que chamaram mais atenção são os de Libertadores, o Palmeiras e o Flamengo. Principalmente por aquilo que eu disse no início do jogo, né? Linkando ali os dois times que brigam pra ser, pra ter uma hegemonia no Brasil, pra ganhar vários títulos. Estão fazendo isso, né? Estão brigando cabeça a cabeça. Com a intrusão do São Paulo, ganhou a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, que ganhou uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. E o Atlético que vem forte de novo pra esse ano, depois da troca do técnico Felipão pelo Milito. E o Grêmio, que também tá sempre lá, né? O Renato faz trabalhos que não tem dado título nos últimos dois anos, mas que também tem incomodado bastante. Mas o link que eu quero fazer entre as duas equipes é um link estratégico, né? O Tite, por jogar no gramado sintético e jogar na altitude, ele resolveu, cara, que em Libertadores da América ele tinha que poupar jogadores. Então ele poupou jogadores, ele poupou jogadores no jogo contra o Palmeiras, que era um jogo que pode definir lá na frente as coisas no Campeonato Brasileiro. Poupou jogadores na Libertadores, isso que a gente tá em dia 25 de abril ainda, né? E o Flamengo tem, teoricamente, uma grande sequência aí pela frente, inclusive sem algum desses jogadores que vão pra suas seleções. Já o Abel preferiu colocar todo mundo nos jogos, né? Tirou ontem o Murilo por cansaço, ok. Mas o Rafael Veiga, por exemplo, que anda sentindo bastante, jogou. O Flaco Lopes não jogou por uma questão mais tática, né? Ele queria explorar contra-ataque, velocidade com o Rony, com o Hendrick na frente. Porque o Independente Del Valle joga com uma linha de futebol, uma linha de defesa mais alta, né? Não deu certo essa estratégia, o Palmeiras foi doutrinado no primeiro tempo. Mas o Abel mostrou mais uma vez como a capacidade que ele tem de mudar a sua equipe, né? De fazer o time sair de um buraco pro topo do meio de um jogo, né? E acho que aí entra uma questão que eu queria discutir sobre... E queria que vocês colocassem depois nos comentários, tá? Porque hoje não é uma live interativa, mas eu quero que vocês comentem sobre tudo, tá? Sobre o Morelos, sobre o Santos, sobre o que eu tô fazendo aqui do Atlético Parnaense, do Atlético Mineiro. Que depois eu vou responder pra vocês, tá? Via internet. Mas pra fechar esse vídeo, eu queria dizer o seguinte, né? Como que... Acho que a grande diferença, né? Do que a gente tem visto pelo trabalho do Abel Ferreira pra outros técnicos brasileiros. E a gente, de repente, vai ver isso com o Tite, né? Como que o Abel consegue mexer na equipe, tirar dois, três jogadores. A equipe jogar da mesma maneira, a equipe se entregar de uma maneira muito forte, como foi no jogo de ontem. E o Flamengo, com aquele elenco todo, quando precisa colocar quatro jogadores reservas, não consegue jogar nada, né? Porque o Flamengo jogou mal contra o Palmeiras, que também jogou mal contra o Flamengo, foi um jogo ruim. E contra o Bolívar, a gente sabe que é difícil, que tem altitude e tal, mas também não conseguiu o resultado. A Palmeiras jogava na altitude também, mil metros a menos. Faz diferença? Faz. Mas, assim, o Flamengo hoje já não depende dele pra ser primeiro colocado do grupo dele na Libertadores, que é essencial, né? Pras próximas fases, pra você definir em casa. A Libertadores é um campeonato que você, o mando de campo, ele influencia muito, né? Você precisa muito ter um mando de campo bom pra poder trabalhar a questão casa melhor do que o adversário. Então, é interessante você sempre fechar a participação dentro da sua casa. Não é garantia de nada, mas é melhor ter essa vantagem, né? E o Flamengo já não depende mais dele, porque o Bolívar fez três gols, fez três jogos, nove pontos. Dois na altitude, uma no Chile contra o Palestino, ele ganhou de 4 a 0. E tá jogando muito bem, jogando muito bem, pressiona alto. Tem o Bruno Sávio, que jogou aqui no Brasil. Tem o Pat... o Patati, eu ia falar Patati. Tem o Patito, que é ponta lá do Bolívar, que jogou no Santos. E tem o Chico da Costa, que é o brasileiro, que é centroavante lá, que também tem feito muitos gols nessa Libertadores. Peça fundamental e autor de gol ontem também, contra o Flamengo no primeiro tempo. A questão, então, do Flamengo enfrentar esse Bolívar, que, mais uma vez, ano passado o Bolívar terminou com 12 pontos. Tava no grupo do Palmeiras. Conseguiu a classificação, passou das oitavas pelo Atlético Paranaense, caiu nas quartas, quando enfrentou de novo o Palmeiras. O time do Flamengo, então, ele pode, de repente, não ficar na primeira colocação com esse investimento todo e com tantos jogadores que o Flamengo tem. Isso é o que me causa... Por que os times dos técnicos brasileiros, quando colocam jogadores reservas, não conseguem jogar da mesma maneira, né? Diferente do que tem acontecido no trabalho do Abel Ferreira. Então, eu quero a opinião de todos vocês no vídeo aqui embaixo, tá bom, galera? Então, hoje é mais ou menos isso que a gente tem pra dizer. Amanhã eu volto com a live às 23... Às 23, às 11h, 25h da manhã. Ao vivo, interativa. E trazendo uma análise do Pai Sandu também, que vai ser o adversário do Santos. E outros assuntos que têm a ver também com a Libertadores e com o futebol em geral. Ah, e pra quem acha que só jogador experiente pode jogar a Libertadores. Só jogador experiente pode jogar campeonatos difíceis, porque esses são meninos, não aguentam e tal. Ontem, um jogador do River de 16 anos fez gol na Libertadores. Gol da vitória do River. Fora de casa contra o Libertar. Um jogo dificílimo. Tava lá, pronto, fez o gol. O Kendry Paz fez gol no Palmeiras, 16 anos. Libertadores da América foi lá e meteu o gol no Palmeiras. O Hendrick, 17 anos, mais uma vez fazendo gol no Libertadores. O Luiz Guilherme, que fez o gol da vitória do Palmeiras, 18 anos, fazendo gol na Libertadores. Enquanto isso, técnicos que ainda têm uma visão muito do passado, continuam colocando experientes que têm menos condição técnica e física a colocar jogadores que são garotos, que são jogadores da base, para jogar e ter as suas oportunidades. Isso é uma discussão que a gente precisa ter. Até porque os times estão vindo buscar os jogadores cada vez mais jovens no Brasil. Isso não é uma tendência só desses quatro jogadores que eu citei aqui na América do Sul. Rodrigo saiu com 18 anos quando podia sair aqui para o Real Madrid. Em dois anos, em um ano e meio, já estava jogando no principal do Real Madrid. Entendeu? Ah, pô, no Real Madrid o cara não joga com 18 anos. Joga sim, cara. Joga sim. O Vinícius Júnior também e foi melhorando. E agora o Henrique vai para lá com 18, vai jogar também. E o Vitor Roque no Barcelona chegou lá com 18. Ele não tem tido oportunidade porque parece que o Chávez não gosta muito do estilo. Mas está lá, está no banco, entra de vez em quando e daqui a pouco vai estar performando. Tomara, né? Porque é um grande jogador que a gente viu jogar aqui no Brasileiro. Tá bom? Um abraço para vocês. Amanhã, 11h25 da manhã, eu volto. Dá o like aqui na nossa live e manda bala, manda ver por aí, tá bom?